A Prefeitura de Petrópolis abre nesta quinta-feira o Concilia Petrópolis. O evento é uma parceria do Poder Judiciário com o Executivo para negociar dívidas com o município com a possibilidade de redução de juros e multa e parcelamento em até 60 meses. Vamos ver. O Concilia Petrópolis está sendo montado no Clube Petropolitano no centro. O evento de negociação de débitos com o município, como IPTU e ISS, começa nesta quinta-feira e vai até o dia 4 de outubro com atendimentos inclusive nos fins de semana. O objetivo maior é promover uma grande recuperação de créditos tributários através desse programa, o Concilia Petrópolis, e atrair todas as pessoas, toda a população, todo o contribuinte que tem débitos com a Prefeitura para que esses débitos possam ser negociados de maneira facilitada, reduzindo juros e multas. Hoje, 70 pessoas recebiam treinamento para atender a população. O evento funciona das nove da manhã às quatro da tarde e a expectativa é receber cerca de mil pessoas por dia. A iniciativa deve permitir que 151 mil processos que já foram encaminhados à Justiça sejam negociados com menos burocracia. A Procuradoria Geral do município está fazendo acordos nessas ações para facilitar o pagamento de débitos que estão ajuizados também. Pessoas idosas que não podem comparecer, que de repente não têm condições de vir aqui para negociar, qual é o procedimento? Os familiares podem fazer essa negociação? Poderão através de procuração, principalmente em relação aos imóveis, é só trazer uma procuração do proprietário que as pessoas com essa procuração vão poder negociar esses débitos em nome do proprietário. Aqui no segundo andar do clube foi montada uma sala de audiências. Os casos que exigirem uma negociação mais complexa serão discutidos com a presença de um juiz e de um defensor público. É este o momento seríssimo em que é possível se resgatar a cidadania com todo o amparo dos atores institucionais, o judiciário, o executivo e o legislativo que obrou na lei, a defensoria pública, a OAB. Segundo dados da prefeitura, as dívidas de contribuintes com o município somam hoje cerca de 600 milhões de reais. Do concilia Petrópolis, há a opção de redução de juros e multa e parcelamento da dívida em até 60 meses. Quem não aproveitar vai estar sujeito a ter seu nome em cadastro de restrição ao crédito ou os imóveis penhorados, quer dizer, além das ações judiciais para quem não tem ainda débitos ajuizados. É uma oportunidade de ficar em dia com os impostos municipais, né? Uma vez que a gente cobra do governo que ele empregue esse dinheiro, então a gente tem que andar em dia também, né? Tem que pagar em dia e cobrar, continuar cobrando que ele seja realmente aplicado na infraestrutura da cidade em geral.